Fala aí rapaziada e moçada, sejam bem vindos, eu Gui Shooter, vou mostrar as localizações dos histéricos, galera para quem não conhece, os histéricos são as crianças zumbis, e os histéricos, eles aparecem a partir da missão principal ou primária, tanto faz, face pública, que temos que entrar em um mapa fechado, que é um prédio, e colocarmos explosivos nos apartamentos em andares diferentes, e no último explosivo, no último apartamento, aparece o primeiro histérico, e após galera, completarmos essa missão primária, face pública, e ao sairmos do prédio, do mapa fechado, e retornarmos para esse mapa da cidade velha, que é o mapa aberto, estou de olho em você, demolidor, os histéricos passam a aparecer, em locais específicos, e eu conheço nove locais específicos, que eu vou mostrar para vocês, que eles aparecem, porém, eles aparecem aleatoriamente, vai me jogar uma pedrinha, não, são dois demolidores, vou perder tempo em matá-los não, uai, já matou os sobreviventes, tadinhos, uai, mesmo o camuflado queria jogar essa bagaça em mim, aqui, jogou caixa eletrônica em mim, que absurdo, ai, ai, tá né, o primeiro histérico galera, fica aqui perto, bora lá, não cai não, seu besta, se taca não, vou lá, já ouviram galera, esse é o choro da criança zumbi, o histérico, vou usar o chinto, para mostrar ele aqui atrás dessa parede, que está dentro dessa casa, ai, tá bem ali ó, aqui está, a criança zumbi, mistérico, esse zumbi aqui estava fingindo, estava dormindo, fingindo que estava morto, já não fiz mais, galera, vou esperar passar o efeito da camuflagem, porque eu quero mostrar a vocês, a única ação que o histérico faz, que é gritar, e o grito dele, tem dois efeitos, um é tirar dano da gente, obviamente, e o segundo galera, durante o dia, acabou de passar o efeito da camuflagem, durante o dia, o grito dele atrai os virais, e durante a noite, o grito dele atrai os notílagos e os voláteis, ele nem começou a gritar ainda, quer bater na porta, a porta vai te bater, fica aí atrás da porta, fica, ai, what the fuck galera, vocês viram, ela atravessou a parede, atravessou a parede, a porta, tudo que tinha pela frente, dá, né, por isso que eu estava olhando para ela direto, imaginei que poderia acontecer isso, e aconteceu, fazer o que, né, ah, tem, vai atravessar para ele também, é a porta também, não, ah, qual foi, não me atrapalha não, hein, galera, galera, irei me aproximar do estérico, e vocês irem ver que o personagem vai colocar as mãos nos ouvidos para tentar tampar a audição, por causa do grito dele, que será inútil, e dessa forma, galera, não tem como golpeá-lo, atacá-lo, a única opção que eu terei é acalmá-lo, vejam, aí eu saí, galera, me afastei do raio do grito dele, parei de perder dano, é só sair do raio, galera, desse efeito que fica, do raio do grito dele, que é esse efeito que fica ao redor dele, e agora vamos aproximar de novo, galera, para poder acalmar-lo de vez, e aí, não para de gritar, e eu não paro de perder vitalidade, já não grita mais, eu perdi bastante vitalidade, galera, para mostrar a vocês, o que ele faz, olhem quantos virais tem lá fora, me esperando, por causa do grito dele, e também, galera, perdi bastante vitalidade, porque estou jogando a maior dificuldade do jogo, como vocês podem ver, a sessão atual, pesadelo, quem joga nas dificuldades inferiores, irão perder menos dano, mas terão um dano bem significativo, vejam, galera, que os estrélicos são que nem os voláteis, eles não tem roupa, são zumbis pelados, agora vou mostrar a localização desse primeiro, estrélico, fica bem aqui, daqui em frente, daqui em diante, galera, melhor dizendo, eu vou usar como fly direto, para não perder mais dano, e o segundo estrélico, galera, fica aqui, nos fundos dessa loja abandonada, ai, que delícia, onde tem um estrélico, galera, sempre tem um zumbi deitado no chão, fingindo que está dormindo, ou fingindo que está morto, e aqui fica a localização do segundo estrélico, nada, vazio, que miséria, vazio também, aqui, galera, fica o terceiro estrélico, atrás dessa porta, que também é uma outra loja abandonada, preciso de um voluntário, uma voluntária, para poder me camuflar, os virais são que nem os estrélicos, gritam que nem eles, preciso de mais um voluntário, mais uma voluntária, pode ser você, vem cá, vem, seja bem-vinda, não, ai, bati sem querer na criança, ai, não, vai, não tem como fazer ação nenhuma, ai, tem como chutá-la, olha o gás, mistérico, toma, não grita mais, ai, ficou tortinho, queimadinho, aqui, galera, fica a localização no terceiro estrélico, sai da frente, sai da frente, sai da frente, por quarto, galera, fica aqui perto, aqui, ó, dentro dessa loja, abandonada também, aí lá, é só levantar essa porta, toma, toma, WTF, hahaha, ai, a tela deu uma chacoalhada, tem algum item, mastigável, tem biscoito, tem aqui, baglava, baglava, né, melhor dizendo, cabo de força, não, só quero item mastigável, vou mostrar para vocês, galera, a localização desse quarto estélico, fica bem aqui, ó, o quinto fica aqui perto também, olá, e olá também, cadê o cadáver da zumbi, ai, fui parar lá embaixo, ah, não vou perder tempo em lutear não, exatamente aqui, galera, dentro dessa casa, olha ele lá, dá para ver os ossos do corpinho dele, ah, como eu falei, galera, onde tem um estélico, tem um zumbi deitado no chão, vou mostrar a localização do quinto estélico, fica bem aqui, galera, vocês poderão se basear melhor através dessa área segura aqui, ó, que é essa torre, após vocês liberarem essa área segura, vai ficar bem aqui, ó, e aí vocês, galera, poderão se basear nessa área segura, porque é justamente aqui ao redor dela que ficam os seis primeiros estéricos, eu matei cinco e vou matar agora já já o sexto, que também fica aqui perto dessa área segura, está bem ali, galera, aquela porta aberta ali, ó, aqui está ele, aqui está ele, melhor dizendo, os três últimos, galera, ficam um pouquinho mais distante dessa área segura que eu mostrei para vocês, da área segura que eu mostrei para vocês, é essa aqui, ó, e aqui fica a localização do sexto, histérico vai, meu filho o sétimo, galera, está dentro dessa casa, onde estou apontando com gancho, está bem ali, ó, esse acalmar é uma espécie de apagar, né, meio que sufoca ele, e ele morre, não deixa de apagá-lo, vai, meu filho, agarra aí, ai, nem mostrei, galera, a localização desse para vocês, desculpa aí meu equívoco, estou aqui em cima da casa, que ele fica aqui embaixo, onde eu estava, e aqui fica a localização do sétimo, e histérico, queria jogar rápida nisso, o oitavo, galera, está dentro dessa casa aqui, ó, também, vou ter que me camuflar, não tem nenhum zumbi ou nenhuma zumbi, quando se precisa, aqui mesmo, ah, vou na cara e na coragem, Arróróróróróóó! pronto não deu para ele me detectar que beleza foi na cara na coragem e deu certo agora sim não vou esquecer não esqueci de mostrar para vocês a locação desse oitavo fica bem aqui ó o oitavo estérico foi tão rápido galera que ele nem me detectou não deu tempo dele gritar oi olá não foi falta o juiz não viu galera o nono e último fica aqui ó dentro dessa outra loja abandonada vou mostrar aqui no mapa agora fica bem aqui ó a locação do nono e último estérico dá para você passar pela janela obrigado tá galera esse foi o vídeo que eu mostrei as nove locações do estérico que eu conheço aqui no mapa da cidade velha e vocês poderão elaborar a estratégia de vocês vocês querem matá-los ou se vocês irão ignorá-los evitando de serem detectados ao não passarem dos locais que eu mostrei para vocês espero que vocês tenham gostado e curtido e até os próximos vídeos fui